E aí, família, vosso boy NG Isso é algo desconhecido, motherfuckers Tô contigo, young nigga Tamo aqui, foi Força Suprema, dou boys na casca Se você me deseja uma lima Não vai bater na roça Não duvida, porque Olho grande, tamarrado, mana Vai bater na roça Muito obrigado, Força Suprema, dou boys Se você me deseja uma lima Não vai bater na roça Olho grande, tamarrado, mana Vai bater na roça Vai bater na roça Vai bater na roça Se você me deseja uma lima Não vai bater na roça Olho grande, tamarrado, mana Vai bater na roça Ah, vai bater na roça Vai bater na roça Vai bater na roça Vai bater na roça Mamã, Huawei, papá Só porque estou a cantar Querem me feitiçar Querem me invejar Querem me matar Só que podem tentar Vocês não vão aguentar Porque eu tenho Jeová E ele me segura Espírito Santo É minha armadura Quando eu te disse que Deus é meu Wii Dizem que queria ser meu amigo Mas agora que produzir para a Efe Até o diabo quero falar comigo Então Não me importa Se é para de vivo, papá Por cima de 21 gajos Que papá Tem paquera, papá Feita pelo papá É um anjo da 4ª Mato com quem gafa Estou a disparar Rima com o plano Portado de uma moto Que estou cá no puto Vai bater na moto É Se você me deseja Mal imano Vá bater na roxa Holdo grande Tamaral humano Vá bater na roxa ENGENIE Vai bater na roxa Vai bater na roxa Vai bater Vai bater na roxa Se considero faça país Eu seria um ditado Se que o duro fosse a ortografia eu seria o ditador Se que o duro fosse uma surra eu seria ditador Então não te metas comigo para não sentires a maldita dor A minha carreira é neta mas ela já tá correu muito bem Não sou bom matemático mas também conto tudo de cem Se ainda não estás que essa bonia possa vira nota Que até eu feliz anota que toda nota que eu toco vira nota Amelo Isso é go, go Meu flow tá nesse zúno tipo cêneco Isso tá mais doce que a guanêco Invejando fecha a boca porque tá cheirá a cor Yeah, yeah, yeah qual é a ideia família? Show boy, easy, right here Mão mano algo desconhecido qual é a ideia? Isso aqui é outro mundo só que eles ainda não sabem Tamo aqui na beck na retranca Força suprema dão boys na casa Yeah, what do moçando? Algo desconhecido É só bangas atrás de bangas Vamos arrumar o quero Vamos arrumar a siri É assim que a gente pula F.S.I.D.B.I.S. Don't music é legal Mando a foca-se Algo desconhecido One love moçando Se você me deseja mal e mano Vai bater na roxa Olho granito amarrado Mana vai bater na roxa Ah 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 Vai bater na roxa Ah 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 Vai bater na roxa Se você me deseja mal e mano Vai bater na roxa Olho granito amarrado Mana vai bater na roxa Ah 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 Vai bater na roxa Vai bater Vai bater Vai bater na roxa Mano 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 vai bater na roxa Vai bater, vai bater a rocha